Música 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 Quem gostou dá uma vai aí Música Música Madison Júnior meu pai Música 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 Júnior Gravações 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 Eu sou patrão, não funciona, meu vestido de vida é fora Só pego os melhores e ando sempre na moda Patrão, eu tiro onda, eu chego junto, olha só Forró estourado no paredão é melhor A nossa roupa é ver que o ar e o local dá um man O boli tem um bag, um veloce e um megane Patrão, a carretilha, sou de duzentos mil Estilo bonicat, me deu mole quando Elas tão doidas, tão loucas, andam só comer as clutch E uns que vivem o porré de boi, a missão do que elas tão doidas Tão loucas, olha só como elas curtem E uns que vivem o porré de boi, a missão Eu sou patrão, não funciona, meu vestido de vida é fora Só pego os melhores e ando sempre na moda Patrão, eu tiro onda, eu chego junto, olha só Forró estourado no paredão é melhor Eu sou patrão, não funciona, meu vestido de vida é fora Vamos beber, São Luís Pra quem tem uma amiga cachaceira, assim como eu Quem tem uma amiga cachaceira, responde que eu vou perguntar A minha amiga é o que? Júnior Gravações Em cachaceira, em cachaceira, em cachaceira Bebe muito e faz vencer A minha amiga é o que? Em cachaceira, em cachaceira Em cachaceira, em cachaceira Bebe muito e faz vencer Ela só toma módica brasileira, porque não dá ressaca Ei, porrazão, para Felipe Guedes O telefone toca logo, eu vou atender Já é a minha amiga me chamando pra beber Só ando com a mulher, bonita do meu lado Tô dando fura aí, com o meu sonho Ligando o telefone, toca Já é a minha amiga me chamando pra beber Só ando com a mulher, bonita do meu lado Ligando a fura aí, com o meu sonho Ligando o telefone, eu mando ela dançar Vai, safadinha, vai, safadinha Quando tá bebendo, fica mexendo a loutinha Vai, 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 vai Quando tá bebendo, fica mexendo a loutinha A minha amiga é em cachaceira Em cachaceira, em cachaceira Bebe muito e faz besteira A minha amiga é em cachaceira Em cachaceira, em cachaceira Bebe muito e faz besteira Olha, vai Esse é o medalheiro do estourado Eu quero atrapalhar o vinho Olha, sujuga Mais um, nossa, moitinha Olha o telefone, toca logo, eu vou atender Quem vai tomar banho de chuva comigo Dá um grito aí Olha, rodando por aí Com o meu sonho Ligando o telefone Ligando o telefone, eu vou atender Já é a minha amiga Já me chamando pra beber Só ando com a mulher Bonita do meu lado Olha, rodando por aí Com o meu sonho Ligando o telefone, eu mando ela dançar E vai, safadinha Vai, safadinha Quando tá bebendo Tudo fica mexendo a bundinha A minha amiga é... É demais Em cachaceira Em cachaceira Bebe muito e faz besteira A minha amiga é... Em cachaceira Em cachaceira Em cachaceira Bebe muito e faz besteira A minha amiga é... A minha amiga é... A minha amiga é... A minha amiga é... A minha amiga é Correia Tá foi a minha amiga E a minha amiga E a minha amiga não é... A minha amiga é Veja, Leon Por que eu tenho... ... Que eu vou atender Pra que euims Eu estou tempo Boa E Eu Uou! Vamos que vamos com as alegrias! As alegrias todas nossas! Jogo em gravações! Descendo e revalando Descendo e revalando Descendo e revalando Elas tão me provocando Abre a caliça Se o carro é do caço Abre a mão e aumenta Bota o seu dedo e estoura Do que a galera tem! Segura, segura, segura! Vamos estourar! Completamente diferente da semana! Vai! Eu boto 15 mil no colchão Chamo as gatas pra sair Eu passei a de carro todo E beber até sair Eu boto 15 mil Chamo as gatas pra sair Vou passear de carro todo E beber E as gatas vão descendo Descendo e revalando Descendo e revalando Eita porra já! Elas tão me provocando Até a polícia chegar Se o carro é do caço Até a mal Bota o seu dedo e o homem Bota o seu dedo e o homem Bota o seu galera que é curto E se a polícia chegar Todo o seu carro é do caço Bota o seu dedo e o homem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, chegou, chegou, agora é isso Olha, chegou, chegou, agora é isso DJ, me solta o pancadão Cacarrel, Cacarrel, é o bonde do homem que faz o carro de você Júnior, gravações Homem é bom, homem é espetacular Com certeza Cacar me encontra lá no estacionamento Que eu tô carado te filmando já faz tempo E leva a chave, deixa a bando, vai na frente O jeito certo pra não dar pior pra gente E deixa o ar ligado, bota a música lenta Tirando a roupa devagar que isso me esquenta Não vai queimar teu filme, o vidro é todo black Veja gostoso com o sabor de kit Agora é papum Sou feito águia, vejo a presa pelo zum zum Você dançando só pra mim, mexendo o bum bum Já tô chegando, abre a porta, agora é papum Agora é papum Sou feito águia, vejo a presa pelo zum zum Você dançando só pra mim, mexendo o bum bum Já tô chegando, abre a porta, agora é papum Cacarréu, Cacacarréu É o bonde do homim que faz o carro de motel Cacarréu, Cacacarréu É o bonde do estourado que faz carro de motel Sucesso do latino Cacarréu 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 O jeito certo pra não dar viol pra gente E deixa o ar ligado, bota a música lenta Tirando a roupa devagar que só me esquenta Não vai queimar teu filme, o vidro é todo black Veja gostoso com o sabor de kit Agora é papum Sou feito águia, vejo a presa pelo zum zum Você dançando só pra mim, mexendo o bum bum Já tô chegando, abre a porta, agora é papum Agora é papum Sou feito águia, vejo a presa pelo zum zum Você dançando só pra mim, mexendo o bum bum Já tô chegando, abre a porta, agora é papum Combate mundial de zum Vai, 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 vai Combate mundial Júnior, gravações O homem é bom O homem é espetacular Você dança Combate mundial de zum Seca porrozão Porro a história Ao vivo Segundo, marquinha, venida de Natal Borelão e chinoco Combate mundial de zum Meu carro tá em exposição A ADP Santos já chegou, chegou E no altar do Maricu já começou Combate mundial Prepara, prepara o pedal E a metralhadora Para o sinal E o tropeço, levar quem tem moral Paxima, xima, xima É assim que toca Esse teu som de pressão Bem assim que toca O som do meu parede Paxima, xima, xima É assim que toca Se não for com o home Pressão Combate mundial de zum Estourado Combate mundial de zum Meu carro tá em exposição A ADP Santos já chegou, chegou E no altar do Maricu já começou Combate mundial Meu carro tá em exposição E no altar do Maricu já começou Prepara, prepara o pedal E a metralhadora Chapão Prepara o chimal E o tropeço, levar quem tem moral Paxima, xima, xima, xima E o tropeço, levar quem tem moral Paxima, xima, xima, xima E o tropeço, levar quem tem moral Paxima, xima, xima, xima E o tropeço, levar quem tem moral Paxima, xima, 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 xima E o tropeço, levar quem tem moral Paxima, xima, 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 xima Paxima, xima, 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 xima E o tropeço, levar quem tem moral Paxima, xima, 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 xima Paxima, xima, 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 x Top de Guia O paredão é meu Embarra todo mundo Olha que o paredão é meu Leandro Camaleão Top de Guia Ele é Ginaldo Braz Só ando na beca estilo televisão Júnior Gravações Papai já me falou Tô liberado pra gastar A farra só acaba quando o dinheiro E aí? Mas não vou negar que cê playboy é do caralho Todo dia é E a menina quer carro pra amar Só roupa de marca que eu compro é navegar O cara não precisa ser Cê não gostou Só precisa ter o money na mão Só isso que elas querem Elas não passam de pagar Tô liberando o promo O tempo que você pode faltar O tempo que você pode faltar O tempo que você pode faltar E aí? O tempo que você pode faltar Eu não vou mentir, eu sou bancado Mas não vou negar que ser vergonha do caralho Todo dia é farra, busco de gelada Garuga nasceu, não vou te dar uma parada E as meninas querem carro pra andar só Roupa de marca, eu compro na verdade O cara não precisa ser o gostoso, não Precisa ter um money na mão Só isso que elas querem, elas não são de falar Playboy que é playboy, tem que ter money Money, money Playboy sem money, não é playboy Tem que pegar no outro, sucesso de Ives Money, playboy sem money, não é playboy Money, playboy sem money, não é playboy Tem que ter um money inteiro pra pichinha, tá lá lá E playboy sem money, não é playboy Os playboy, vai! Morró, estoura, ao vivo A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é o que? Júnior e gravações A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo do É eu e tu, é eu e tu, é eu e tu E todo mundo do é, eu e tu, é eu e tu O Naragoso é eu e tu, é eu e tu, e todo mundo é eu e tu O Naragoso, uou, uou Vai, vai, balança pro papai, vai, sem zona da alfim Depois da faculdade pra rolar o proibido As gatas tão sabendo que de noite eu sou doido Um espumante pra tomar, a marra vai rolar E na minha oficina as gatinhas vão mergulhar Mudei no Instagram até o dia amanhecer Aparece em limite, tudo pode acontecer E a minha piscina virou ala do azul E quem lembra do filme é todo mundo nu E a minha piscina virou ala do azul E quem lembra do filme é todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu, e todo mundo é eu e tu, é eu e tu O Naragoso é eu e tu, é eu e tu, e todo mundo é eu e tu O Naragoso Você agora é diferente no morro do Ceará Sertalete Universitário do Nordeste, Matheus Fernandes E a minha piscina virou ala do anjo E quem lembra do filme é o quê? A minha piscina virou ala do anjo E quem lembra do filme é o quê? Todo mundo é eu e tu, é eu e tu E todo mundo não precisa se preocupar com marca de roupa O melhor da vida a gente faz pelado É eu e tu, é eu e tu O ala do anjo é o eu e tu E todo mundo não é eu e tu Tu na lagoa azul É eu e tu, é eu e tu E todo mundo não A catinha Todo mundo Valeu, batatação Eu sou do Brasil, doutor Valeu, doutor Mistral, bora, doutor Leandro Vai Júlio, gravações Mais um do meu pequeno Matheus Fernandes A mulher anda, tá na lancha Com o copo na rua Dançando aquela rocha Bebendo sem noção Eu já capotei, elas ainda tão de pé Tá muito complicada a circulância A mulher anda, tá na lancha Com o copo na rua Dançando aquela rocha Bebendo sem noção Eu já capotei, elas ainda tão de pé Tá muito complicada a segurar Pé de pé, me ajude onde Abre o bruleiro e me tome, tome A mulher anda, tá bebendo igual, João Abre o bruleiro e me tome A mulher anda, tá bebendo igual E toma, e toma, e toma, e toma DJ escroto nos teclados O amor desses meninos aqui Sucesso, meu amigo de gente Feito de guardar Mas no forró estourado Estourado ao vivo No cais da alegria Na ilha do amor Nossa, o Júlio Vai aí Hoje sou Júnior e três nações Procurando flores Será que Em ter te amado Teve me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou Sou super-herói Nem o sentimento Nenhum Nem de ferro Que eu vejo Que nunca chorou Não, não Não beijou em mim Nem o super-herói É prova de tudo Se é assim Você é pra mim A tritonita Que eu tô aqui Fico fraco Diz Caca Acabou, amor E o que vou fazer Diz Que é natural Que amores vão E o que vou fazer Pra você que não sabe dançar Assim como eu Olha a nossa música Tá dançando o robô Vai, 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 vai Vai nessa roupa Vai, vai, vai Eu quero ouvir a voz de vocês Comendo agora aí Júnior e gravações O homem é bom O homem é espetacular Com certeza Uma dança nova Que chegou no futuro Pra balançar Quem tem o corpo duro Você Que não sabe dançar Não tem que ir de fora Que vai conversar Uma dança nova Que chegou no futuro É pra balançar Quem tem o corpo duro Olha a dança nova Olha a dança do robô Nosso mundo estourou Chegou, chegou Chegou, chegou A dança do robô Chegou, chegou A dança do robô Olha o balançado Tudo estoura Olha a dança do robô Olha a dança do robô Neto Lustral Carlinhos Todo mundo vai atrás E jura nesse negócio Olha o albino Olha chegou, chegou Chegou, chegou A dança do robô Olha a dança do robô Agora é isso Olha chegou, chegou A dança do robô Olha 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 a dança do robô Vamos que vamos com as alegrias, com as alegrias todas nossas Júlio Gravações Descendo e rebalando, descendo e rebalando Elas tão me provocando, abre a caliça Se o carro é do braço, abre a mala, aumenta Pra você ver do estourado que a galera quer Eu boto 15 mil no colchão, chamo as gatas pra sair Vou passear de carro novo e beber até cair Eu boto 15 mil, chamo as gatas pra sair Vou passear de carro novo e beber até cair Descendo e rebalando, descendo e rebalando Eita porra já Elas tão me provocando, abre a mala e só Se a polícia chegar, se o carro é do braço, abre a mala, aumenta Bota o seu dedo, o homem mata que a galera quer curtir Bota o seu dedo, o homem mata que a galera quer curtir Bota o seu dedo, o homem mata que a galera quer curtir E aí